Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 do Ender Silva. Acompanhe essa palavra linda e maravilhosa para o seu dia de hoje. Pela bênção dos retos se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derrubada. Quem despreza o seu próximo é falto de senso, mas o homem de entendimento se cala. O que anda mexericando revela segredos, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. De certo sofrerá prejuízo aquele que fica por fiador de estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. A mulher aprazível obtém honra, e os homens violentos obtêm riquezas. O homem bondoso faz bem a sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. O ímpio recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça recebe galardão seguro. Quem é fiel na retidão encaminha para a vida, e aquele que segue o mal encontra a morte. A abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Está vendo só? A pessoa que fica por fiador é uma pessoa que não tem o conhecimento. Há pelo menos três passagens aqui no livro de provérbios, que fala sobre a pessoa ser fiador. E eu tenho até outros vídeos gravados falando sobre ficar por fiador. Salomão diz que aquele que fica por fiador do seu companheiro é falto de entendimento. Você nunca deve ficar por fiador de ninguém. Aí você fala, mas é meu irmão, é meu amigo, é meu parente. Você não deve. Porque quando você fica por fiador de alguém, você perde a sua paz. Mas como assim, perco a paz? Por exemplo, você tira alguma coisa no seu cartão de crédito para alguém. Você já está sendo fiador. Acontece que esse alguém promete pagar a fatura dois dias antes do vencimento dela, certo? Aí acontece o quê? Vai chegando os dias do vencimento da fatura, você começa a ficar preocupado se aquela pessoa vai pagar ou não. Aí você já perdeu a sua paz. Porque você está preocupando com uma coisa que não era seu. Você está preocupando com uma coisa que você arrumou para você sem necessidade nenhuma. Por mais que seja o seu irmão, por mais que seja alguém da sua família, você nunca deve ficar por fiador, porque você está tirando a paz de você mesmo. Agora, se você quer ser bonzinho, empresta o dinheiro. Olha, eu não empresto o meu cartão de crédito. Eu não empresto o meu nome a ninguém. Eu posso te emprestar o dinheiro. Mas emprestar cartão, o meu nome, eu não empresto. Meu querido, se você passar a dizer não nesse aspecto, mesmo que a pessoa fique com raiva de você, mas pelo menos você vai ter a paz de deitar a sua cabeça no seu travesseiro e dormir sem se ter que preocupar se aquela pessoa vai pagar ou não. Então, precisa de coisa melhor do que isso, você emprestando o seu dinheiro, pelo menos ele é seu. Se ela não pagar, você não vai se preocupar tanto, porque é seu. Agora, o seu nome, ele não é nosso. Se você for olhar na realidade, ele só é nosso enquanto nós estamos dentro dos parâmetros da lei. Mas quando nós saímos dos parâmetros, quando nós passamos a dever o mercado financeiro, o mercado financeiro prende o nosso nome. E aí você não consegue nem emprego, porque se a empresa consultar se você é devedor ao mercado financeiro, você não vai conseguir a vaga de emprego. E se você vai fazer compras, ou se você vai ao banco, você não tem crédito, porque o seu nome está preso no mercado financeiro. Tudo porque você foi bonzinho. Tudo porque você quis ajudar. E tudo porque você não conhecia a palavra de Deus. Então, meu amigo, a partir de agora, se você for fiador de alguém, não responsabiliza Deus. Não responsabiliza ninguém pelas suas más atitudes, porque o responsável é você mesmo. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.